Oi gente, tudo bem? Vídeo de resenha aqui no canal e hoje eu vou contar pra vocês as minhas primeiras impressões sobre um lançamento de Ruby Rose. A gente fica louca pra testar os lançamentos da Ruby Rose principalmente quando se trata de base, não é mesmo? Eu recebi esse press kit aqui ó, que nem cabe na tela gente, olha só que coisa mais linda que são os lançamentos da base Natural Look da Ruby Rose e pelo que eu percebi aqui ó, vamos ter outro lançamento em breve também, que é a Soft Matte hoje a gente recebeu aqui o Natural Look e em breve provavelmente vai vir o Soft Matte ou seja, já preparem porque vai vir mais novidades por aí então se você assim como eu ama resenha de base, não esquece de deixar seu like se inscreve no canal se tu não for inscrito e vem conferir de pertinho as primeiras impressões sobre a Natural Look da Ruby Rose Gente, sábado essa caixona aqui ó, chegou para mim e eu já fiz logo o que? comecei a testar, testei sábado, domingo e hoje eu vim trazer aqui pra vocês as minhas primeiras impressões eu não chamo de uma resenha completa porque quando eu faço uma resenha eu gosto de testar a fundo o produto sabe, vários dias, em tempos diferentes, calor, frio, enfim, em várias situações diferentes e como eu recebi recentemente no sábado, eu já trestei sábado e domingo e hoje eu vou contar pra vocês compartilhar as minhas primeiras impressões antes de começar o vídeo em si, um destaque para esse press kit olha isso daqui, não dá nem pra eu aparecer aqui na tela, né? eu simplesmente fiquei chocada mas a Ruby Rose não tá de brincadeira não, né minha gente? mas vamos lá, o que que essa base promete? a Ruby Rose lança a nova base líquida Natural Look desenvolvida pra conter a oleosidade da pele e disfarçar imperfeições proporcionando um acabamento natural com cobertura média e uniforme possui 14 tonalidades diferentes começando pela embalagem e apresentação do produto eu adoro esse estilo de embalagem porque é fácil, prático e você consegue aproveitar tudo porque sim, eu sou daquelas que corta aqui em cima e usa meu amor até o final do produto outra coisa que eu gostei bastante também em relação ao nome e numeração da base aqui, ó a cor da base aqui porque isso facilita bastante muitas vezes tem base que vem assim só no cantinho ou vem numa etiqueta, daí você perde, some e não sabe mais o tom da sua base são 29ml nesse tubinho e em relação a fragrância ela tem um cheirinho sim é um cheirinho bem específico assim da marca mas não é nada assim absurdo ou muito forte vamos falar em relação às cores que é sempre uma polêmica, não é mesmo? a Ruby Rose trouxe 14 tonalidades são divididas em 3 grupos nudes, beiges e chocolates nos tons nudes eu tenho numeração 1, 2, 3 e 4 eu vou mostrar um swatch aí na tela pra vocês conferirem e uma coisa que eu achei legal é que vai desde a tonalidade bem clarinha com diferentes subtons tem tanto subtons mais amarelados quanto também mais frios e rosados, tá? daí a gente vai pra categoria dos beiges e daí é meu ponto onde eu acho que a Ruby Rose irá lançar outras tonalidades por quê? eu tenho aqui a 2, beige 2, 3, 4, 5, 6 e 7 então assim, fico pensando cadê a beige 1? então eu acredito que futuramente pode ser que a marca lance aí essa cor intermediária que tá faltando aqui nas numerações, né? então são 7 tonalidades de peles médias e tá aí na tela pra vocês conferirem o swatch a minha cor é a beige 2 é a que ficou melhor pro meu tom de pele e em comparação pra vocês na base anterior da Ruby Rose eu usava a L2 porém a L2 era um pouco mais clara a beige 2 deu muito certo pro meu tom de pele, tá? e também a gente tem os tons de chocolate que são específicos pra peles morenas, pardas e negras e daí fica a minha observação que o quê? sinto que sim, faltam as tonalidades pra peles retintas aquela pele negra bem retinta eu acho que falta sim o tom mais escuro que eu tenho aqui não, vai ficar claro pra uma pele retinta, tá? porém, eu acredito que a Ruby Rose vai trazer outras tonalidades sim porque temos chocolate 1, chocolate 2 chocolate 6, chocolate 9 então assim, falta tons aqui, tá? então vamos ficar de olho, Ruby Rose por favor, traga mais tons porque a gente agradece agora vamos para a textura, aplicação e tudo mais quanto a textura, ó ela é uma textura bem cremosa mais densazinha porém, eu particularmente não achei ela tão densa quanto a anterior, tá? mas continua sendo cremosa a minha tonalidade que mais funcionou pro meu tom de pele foi o beige 2 porque eu achei ele de fundo mais neutro e casou bem com a minha tonalidade eu vou aplicar de um lado com o pincel língua de gato dando acabamento com esponjinha e do outro lado eu vou aplicar com o kabuki pra gente ver a diferença, tá? ó é uma base que ela rende muito bem então com pouco produto você consegue aplicar em grande parte do rosto, tá? e agora com a esponjinha eu vou dando batidinhas e uma das coisas que eu gostei bastante é o fato da espalhabilidade dela ela espalha muito bem e não é aquela base que mancha que é difícil de você trabalhar ela no rosto pelo contrário eu gostei muito disso e ó, ao aplicar, gente ela dá uma leve oxidada ó, tá vendo? aqui ela tá molhada que eu acabei de aplicar e aqui ela já deu uma leve secadinha e ela dá uma oxidadinha de leve mas eu não diria nem que é uma oxidada que ela muda de tom porque todo produto cremoso na hora que seca é natural que ele escureça um pouquinho então sempre que você for escolher o seu tom você espera ele dar uma secadinha uma uniformizada pra você avaliar se tá dentro da sua tonalidade abaixei um pouco a iluminação pra vocês verem bem a real e uma das coisas que eu gostei muito é o acabamento dessa base na pele porque ela fica muito sequinha, gente eu não senti ela pegajosa, nada disso ela fica bem sequinha inclusive foi uma das coisas que me surpreendeu no sentido de que quando eu vi aqui natural look eu imaginei que fosse uma base um pouquinho mais glow assim, sabe? mais luminosa e não ela é uma base mate, sim ela fica seca na pele porém ela não fica repuxando ela deixa um aspecto bonito eu não sei se na câmera vocês vão conseguir ver com detalhes mas a minha pele aqui, ó ela tá bonita não tá craquelenta, sabe? e por ser sequinha fica aí a dica pras pessoas de pele normal a seca antes de usar essa base é muito importante que você hidrate na verdade todos os tipos de pele, né? inclusive as mistas, que é o meu caso e oleosas também a hidratação é muito importante mas quando a gente vai aplicar uma base bem sequinha a hidratação pras peles normais e secas é fundamental você precisa hidratar justamente pra não ficar com o aspecto feio da base na sua pele daí não é a culpa da base é a culpa da falta da hidratação na sua pele, né? enfim e em relação a cobertura na minha opinião ela tem uma cobertura de média pra alta eu achei muito, muito digna essa cobertura vou pegar, ó, aqui e colocar um pouquinho mais de base nessa região pra gente ver se aceita uma segunda camada, tá? ó, vou dar umas batidinhas aqui olha só como que ela dá uma leve oxidada que eu comentei com vocês mas é bem pouco, tá? é o natural do produto secar mesmo ó, tô dando batidinhas e ela aceita tranquilamente ela não tá abrindo nada, ó inclusive aumenta a cobertura, ó aqui, ó, tá vendo que ficou uma cobertura maior ainda? ou seja, quem gosta de uma super cobertura pode construir camadas com ela ainda com a luz mais baixa eu vou pegar aqui, ó, a base e aplicar do lado de cá com o pincelzinho kabuki ó, dando batidinhas esse daqui, ó, da Ruby Rose também base aplicada e, gente, tranquilo também não senti dificuldades pra aplicar com o pincel só que eu, particularmente, ainda prefiro o acabamento da esponjinha principalmente em bases que elas são mais densas e conferem uma cobertura de média pra alta eu acho que a esponjinha dá uma naturalidade maior pra base, sabe? mas isso é um gosto pessoal meu agora vamos aos testes que eu sei que vocês amam pra começar a teste da transferência, ó tô pegando aqui um papel vou usar o lado de cá porque tá mais seco, né? e, ó não, não tá grudando, ó nada vou dar uma pressionada ó, aqui na região do nariz que é onde eu voltei um pouquinho com a esponjinha aplicando mais produto aqui assim, ó deu uma leve transferida ó, eu não sei nem se vocês vão conseguir ver aqui, ó mas foi bem pouquinho mesmo que era onde a base ainda tá um pouquinho mais úmida mas, ó aplicando do lado de cá agora, ó que ainda não tá tão sequinho muito, muito, muito pouco mesmo a transferência só mesmo você tem que esperar ela secar porque senão ela vai transferir um pouco sim em relação ao teste do flash eu vou deixar uma foto aí pra vocês que eu tirei uma selfie com o celular e na minha opinião a base não estourou ela se comportou super, super bem então, assim, dá aquela tranquilidade no nosso coração mas, como eu sempre digo, né, gente cancela o flash da balada porque flash não é de Deus e você tem que levar em consideração a questão do tipo de flash da iluminação do ambiente onde você tá tudo isso influencia e muito sem falar também na combinação de produtos que você faz por exemplo, depende muito do pó que você vai pôr por cima do corretivo que você vai usar tudo isso todas essas fórmulas, essas formulações elas precisam casar pra que uma maquiagem não estoure no flash é importante ressaltar isso mas com a basezinha pura não senti que estourou, não agora vamos ao teste de resistência de água tô aqui, ó com aguinha isso é água e vou tomar um banho isso daqui Jesus, isso daqui não é teste de água não é teste da piscina porque é praticamente um banho achei que tá pouco vou molhar mais não tô escorrendo branco amém, glória certo? vou fazer aqui assim, ó passar o dedo não tá deslocando a base ó, meu dedo também saiu limpinho agora vou dar leves pressionadinhas pra gente tentar secar esse... essa aguinha no rosto, ó quando você for fazer isso é até uma coisa que eu ensino pras minhas clientes não vai esfregando o trem na cara não faz a moça pega o papelzinho, ó e dá leves encortadinhas porque a maquiagem, gente ela pode ser sim a prova de água mas ela não é a prova de atrito então você precisa sempre checar isso você vai tentar isso, tá? inclusive a base da Ruby Rose ela não promete ser a prova de água porém, essa resistência, né? é super legal, ó e eu estou chocadinha porque ela tá se comportando super bem, ó tô secando aqui o meu rosto aqui, obviamente, tá saindo um pouquinho sim mas ela não tá saindo a base é só aquele excesso mesmo, ó passei um blushzinho de leve aqui, ó tirei o excesso de base da boca e vamos lá falando sobre duração, gente foi outro ponto que me surpreendeu bastante essa base resistiu super bem na minha pele lógico, essas são as minhas primeiras impressões porque faz dois dias que eu tô usando ela mas ontem, inclusive, eu gravei uns takes pra mostrar pra vocês e ela resistiu super bem mais de 12 horas na minha pele eu vou mostrar aí pra vocês gente, ó, tô com a base eu tava debaixo de sol quente e eu tô suando muito não sei se no que vídeo vai dar pra ver mas assim, ó, tá cheio de bolinha e não tá escorrendo nada disso não tá bem boa gente, agora são 10 horas da noite eu vim mostrar pra vocês como que tá a base aqui no meu rosto ainda em relação ao controle de oleosidade ela não deixou meu rosto mais oleoso pelo contrário acho que segurou super bem eu não tô brilhando não tô me sentindo oleosa e ela durou muito bem porque, olha, eu já saí no calor já fui almoçar já dormi à tarde já fui tomar sorvete já anotei enfim, já fiz N coisas e ela ainda tá bem digna já faz mais de 12 horas 12 horas? acho que é mais de 12 horas que eu tô com a base e ela tá bem digna lógico, aqui assim, nessa região ela já tá mais feinha, sabe? porque é onde eu passo mais a mão aqui assim, no nariz ela já tá com um aspecto um pouquinho mais feio, ó mas aqui assim, ó no geral ela tá bem boa ainda me surpreendeu a base durou super bem na minha pele, gente eu fiquei impressionada em relação ao preço ela custa R$14,56 e vocês encontram no site da Ruby Rose eu achei o preço super, super, super legal e a gente tem cupom de desconto no site da Ruby Rose que é a mania vaidosa antigamente era a hashtag mania vaidosa agora é só mania vaidosa, tá? fiquem ligadinhas aí, ó nesse detalhe agora vamos ao resumão final da minha opinião sobre a Natural Look bom, gente é uma base que eu achei acessível que tem uma cobertura muito legal que ela segurou super bem a oleosidade na minha pele tem uma boa resistência à água e o que eu mais gostei que é uma base que cobre super bem mas que tem uma sensação gostosa na pele não é aquela base que você sente muito, muito sufocada sabe? tem algumas bases que a gente usa principalmente bases de cobertura média pra alta que parece que tá sufocando um pouco você sente muito ela na pele e essa base não ela é uma base confortável e isso, o sensorial dela é confortável e isso eu gostei bastante bom, gente, é isso eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha não deixa de comentar aqui nos comentários se você já testou e qual que foi a sua experiência compartilha aqui com a gente e aquela velha história de sempre, né não esquece de deixar seu like, gente o like é muito importante comenta também bastante compartilha com as amigas e eu vou ficando por aqui um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau